E aí, gente, beleza? Ó, acho que não é novidade pra ninguém quando a gente diz que tá rolando uma pequena revolução no mercado de automóveis, né? Os carros elétricos já dando as caras nas nossas cidades, vários testes pra veículos autônomos, células de hidrogênio e altas tecnologias de conectividade bombando pertinho da gente. E vem cá, você já parou pra pensar que esse novo cenário abre diversas portas no mercado de trabalho? Quem é que tá trabalhando nessas indústrias hoje? Que especialização é necessária? Que profissões novas estão surgindo por causa desse mercado? Fica aí que o Tem Vaga de hoje tá começando. Tem um estudo quentinho do Observatório Nacional da Indústria, aqui da CNI, que mapeou as tecnologias que vão ganhar espaço na indústria automotiva nos próximos 10 anos. Algumas a gente já meio que esperava, como os veículos elétricos e os dispositivos pra direção mãos livres, que é basicamente pra veículos autônomos. Mas tem também sistemas eletrônicos de freios autônomos, telemetria, conexões inteligentes com a cidade e as pessoas, que também vai ser importante na prevenção de acidentes, seja em veículos autônomos ou tripulados, sensores de alto desempenho, carregadores de baterias inteligentes e ainda sintetizadores de fala, que devem facilitar a interação entre nós, o Manitos e o carro. É muita coisa, gente, e tudo super high-tech. E se tem muita tecnologia crescendo, você que acompanha o Tem Vaga deve saber que essas novidades vão precisar de pessoas por trás, pessoas preparadas no comando. E eu não tô falando só de formação de novos profissionais, mas de requalificação de vários trabalhadores que já estão aí no mercado, mas talvez ainda não dominem essas ferramentas, essas novas tecnologias. E olha, haja oportunidade. Aquele mesmo estudo do observatório também identificou cinco carreiras que vão ser mais comuns até 2032, sendo que duas delas são novas no mercado de trabalho. Anota aí. Tem o profissional de mecânica de veículos leves, que é aquele que sabe configurar sistemas de conectividade e interatividade, além de fazer diagnósticos e reparos, quando necessário, nesses sistemas. Tem o técnico em manutenção automotiva, que é aquele que vai modernizar os sistemas de combustível de veículos com peças de reposição, e produzir peças em impressora 3D. E tem o tecnólogo em sistemas automotivos. Esse aqui é o especialista em elaborar projetos e montar sistemas integrados a motores de combustão interna, transmissões, freio e outras estruturas. E se liga que tem mais duas carreiras que são novas, gente, estão surgindo agora para atender esse mercado, que são o técnico em energias para o setor automotivo, em que se aprende a instalar sistemas de geração de energias, configurar sistemas smart grids e interpretar e executar projetos elétricos. E, por fim, o técnico em conectividade veicular, que vai saber fazer o diagnóstico e o reparo da conectividade e de controles interativos, a aplicação de procedimentos de segurança dos sistemas e a atualização de softwares. Ufa! Massa demais, né, gente? E sabe qual que é a boa? É que o Senai, é claro, já está antenadíssimo nessas demandas da indústria e tem os cursos que você precisa fazer para ser o maioral do setor automotivo. Ó, os cursos de técnico em manutenção automotiva, noções básicas de mecânica, veículos elétricos e híbridos, mecânico de motocicletas e noções básicas de mecânica automobilística, além de instrução de segurança em veículos eletrificados, estão todos disponíveis no futuro ponto digital. Ou, se você preferir, é só procurar a unidade Senai mais perto da sua casa para pegar todas as informações. Bom, o recado está dado, só não vê quem não quer. A indústria automotiva precisa de você, então bora se especializar, galera! Estou indo nessa, um beijo e até a próxima!